Olá, eu me chamo Sandra, sou pedagoga, estudei na Universidade Estadual de Goiás, trabalhei 27 anos também como profissional provisionar de educação física, fiz o curso na Universidade Católica de Goiás, atuava na área de natação, hoje estou em outra área, hoje eu trabalho com o nome de eventos. E a vida continua corrida também, mas agora eu consegui me organizar para fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre tive vontade de pintar. E na minha família sempre tenho envolvida com artes, minha mãe gostava, eu tenho um tio que pinta muito bem, tenho uma irmã que é artista plástica, só que hoje ela não atua na área, mas ela era artista, praticamente nasceu com o dom, mas não sabia ensinar. E ela mora muito longe também, nunca tive oportunidade de aprender com ela. E eu sempre quis, já comprei material de óleo sobre tela, só que a tela em branco me paralisava, sem falar do cheiro forte da tinta que incomodava muito, não gostei na realidade. E com o passar do tempo eu vi na internet um chamado da Silvia para um curso de aquarela com aulas gratuitas e online. Aí eu me inscrevi na hora, falei quem sabe, dessa vez eu consigo. E fiz as aulas gratuitas, acabei me empolgando, comprei o curso dela, não me arrependi de forma alguma, tenho feito os exercícios, estou nos últimos módulos ainda, mas estou bem satisfeita, é tudo de bom. Você não precisa lavar a paleta, você trabalha com água, você limpa tudo com água, não tem cheiro forte, é um encanto. Sem falar a forma como a Silvia explica, a forma natural dela, o amor que ela tem pela arte, a experiência que ela tem com os materiais, com tudo, ela consegue transmitir isso para a gente, facilita tudo. E os meus exercícios estão aqui, tive dificuldade em alguns, principalmente essa tabela, quase desisti, aí eu pulei a tabela grande, fiz a tabela menor igual a Silvia ensinou, e todos os últimos exercícios, meus últimos trabalhos são esses aqui e vou continuar empolgada como estou. E é isso.